Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia, nosso terceiro dia das nossas meditações úteis, imprescindíveis para você ser feliz. E hoje a meditação é sobre ganhar dinheiro. Sim, meditação direta. Meditação para ganhar dinheiro, ponto. Esse é o processo, esse nosso ciclo de meditações são coisas diretas, certeiras. Então vamos lá. Lembrando que as últimas meditações, as anteriores, você deve fazer sempre que você sentir. Meditação para você cocriar, para você ter um dia feliz, meditação para aliviar a ansiedade, por aí vai. Ao longo de 30 dias, meditações diretas, úteis, imprescindíveis para a sua felicidade. Ok? Vamos lá. Eu vou começar a meditação focada em dinheiro, mas lembrando que se você não está inscrita, se você não está inscrito nesse canal, por favor, por favor, se inscreva no canal. Aqui, ó. É só você tocar o sininho aí. A inscrição é gratuita. Além disso, você me conta nos comentários como é que está esse processo para você e escolha as próximas meditações. Eu vou bater o olho aqui mais tarde para ver algumas que eu posso fazer, que vai ser bom para você. Aproveita esse momento e coloca tudo o que você quer meditar. Lembrando que se você não compartilhar esse vídeo, o algoritmo não vai enviar para muitas pessoas. Então, assim, ó. Clica no compartilhar e manda no WhatsApp, no TikTok, no Facebook, em todo lugar, para que as pessoas possam ver esse vídeo e participar dessa corrente de luz. Ok? Vamos começar agora. Agora, vou só aumentar aqui o som, beber um golinho d'água e se embora. No seu tempo, feche os olhos e faça três respirações profundas. Inspirando com o nariz, soltando o ar pela boca. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Quanto mais lento, melhor. De olhos fechados, visualize no centro da sua testa, em sua tela mental, a palavra paz. P-A-Z. Paz. P-A-Z. Paz. Paz. P-A-Z. Paz. P-A-Z. Paz. Que a paz esteja convosco. P-A-Z. Aos poucos, a sua energia vai silenciando, vai acalmando. No centro da sua testa, visualize uma luz dourada. Dourado, dourada. Uma luz da cor do ouro. Visualize essa luz pulsando, porque energia sempre deve ser movimento. Essa luz dourada, ela está tanto dentro de você, quanto fora de você. Visualize essa luz, dentro da testa, fora da testa, pulsando. Uma luz dourada. Dourada, nesse exato momento, traga para sua mente um símbolo para riqueza, abundância, prosperidade, dinheiro em sua vida. Esse símbolo pode ser simplesmente um cifrão, pode ser simplesmente uma nota, pode ser simplesmente uma cédula, uma moeda, um baú, um tesouro, não importa. Traga para sua mente um símbolo que te remeta a prosperidade, a dinheiro, a abundância. E visualize este símbolo nesta luz dourada. Visualize essa luz dourada expandindo e tomando conta de sua testa, de sua cabeça, de todo o teu corpo. Você agora está completamente na cor do ouro, a cor dourada. Visualize essa luz dourada em teu corpo, essa luz dourada expandindo, fazendo parte também da sua aura. Nesse exato momento, você é um corpo dourado e aura dourada. Visualize ao seu redor um círculo dourado. Tudo dourado. O seu corpo dourado, a sua aura dourada. E ao seu redor, bem grande, um círculo dourado. Nesse exato momento, traga para sua mente uma cocriação financeira. Algo que você quer ter, quer materializar, quer manifestar em sua vida financeira. Dinheiro, compras, casa, carro, uma empresa. O que é que você deseja que o dinheiro pode comprar? Ou visualize o enredo, a historinha por trás deste ganho financeiro. Visualize você ganhando esse dinheiro. Visualize a abundância em sua vida. Você comprando aquilo que você deseja. Você recebendo no banco. Você fazendo investimento. Você investindo. Fechando uma parceria. Firmando um negócio. Nesse exato momento, traga para sua mente o que você quer cocriar financeiramente. Peço permissão e proteção às egrégoras de luz aqui presentes, para que tudo que seja dito seja útil para o nosso encaminhamento nesta vida, nesta encarnação. Ao visualizar o que você deseja, traga para essa imagem o símbolo da abundância que você escolheu no início da meditação. É um cifrão? É uma nota? É uma célula? É uma moeda? O que é? Um tesouro? Traga para sua mente este símbolo dentro da imagem que você deseja cocriar agora. Traga o símbolo. Coloque dentro da imagem que você deseja cocriar agora. Traga o símbolo. E a imagem. Traga o símbolo. E a imagem. Nesse exato momento, visualize esse círculo dourado, cada vez mais próximo a ti, cada vez mais irradiando a energia da abundância, a energia do dourado, a energia do sol, a energia da riqueza, a energia da roda da fortuna. Sinta esse dourado em você. Sinta a manifestação daquilo que você deseja em sua vida financeiramente agora. E agradeça essa realização, essa cocriação financeira que acaba de acontecer. Que assim seja, porque assim é, assim é, assim é. Aos poucos volte para cá, sabendo que você acaba de passar por mais uma ativação, uma ativação financeira, uma ativação que te ajuda rapidamente a vibrar abundância, a vibrar dourado, a vibrar discernimento, riqueza. Você pode fazer essa meditação sempre que você sentir que você precisa vibrar essa energia da abundância, da prosperidade. Você está funcionando como um imã, vai atrair mais facilmente. E aí, como é que foi para você? Conta para mim aqui nos comentários. Não esquece de dizer qual meditação você quer ver aqui. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve. Se você não curtiu esse vídeo, curta. Se você não compartilhou, compartilhe. As meditações anteriores, a de aliviar a ansiedade, a meditação de cocriação dos acontecimentos para você ter um dia feliz. E agora, esse aqui da abundância, do dinheiro, repete sempre que você puder. Vai ser muito bom para você. Amanhã nos vemos com mais uma meditação inédita aqui do nosso ciclo de meditações úteis, imprescindíveis para você ser feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.